E fala galera hoje quem tá falando aqui é JPQMP e hoje pessoal nós estamos aqui para trazer mais um capítulo pessoal de Resident Evil 4 Então tomara que vocês gostem, por favor deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para seu amigo ou sua amiga Pessoal relempando, eu vou pegar todos os itens do cenário, não vou deixar nenhum, se eu deixar algum pessoal me desculpa é porque vocês já sabem que eu já acerei esse jogo Mas se eu esquecer algum item no cenário me desculpa é porque minha mente falhou um pouco Então vamos para mais um pessoal, mais um episódio de Resident Evil 4 Então vamos para mais um episódio de Resident Evil 4 Um episódio de Resident Evil 4 Então vamos para mais um episódio de Resident Evil 4 E o que você está falando? Como eu vou voltar para mais um aprecio? O que você está falando? Eu pensei que ele estava com você O que você está falando? Você realmente acha que eu vou confiar um americano? O que você está falando? Para dizer a verdade, eu estava contemplando como se retirar ele Mas graças a você, isso não é necessário Você só está usando ele desde o começo Você está usando ele Você serve como meu guarda Infelizmente, eu vou ter que diminuir a sua oferta gentilha Eu tenho atendimentos anteriormente Eu tenho atendimentos 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 O que é que eu chamo de backup? Meu nome é Mike. Você está procurando o poder? Você está chegando para o certo lugar. Obrigado! O que é isso? Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! Oh, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Oh, yeah! Goddamn scumbags! Oh, yeah! O que é isso? 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 Obrigado. Quando saímos daqui, bebê é para mim. Sim! Ei, eu conheço um bom bar. Mike! Eu vou me assinar que você é o próximo que vai, Saddler. Eu me assinei, Leon. Saddler, você é um batalha! Não é nada que se preocupa sobre. Não diga-me que você nunca me assustou um flávio. Na verdade, é a mesma coisa. O que você disse? A vida de inscrito não se compara com a vida humana. Quando você adquiriu esse poder, você também vai entender. Acho que é outra razão para tirar o parasita do meu corpo. Eu desejo você. Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Você quer que eu tenha um momento de entrar na culpa? Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Eu quero por você. Não diga-me. Não diga-me. O que é isso? 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 O que é isso?